Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Por que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baiana, baiana Sim, a Zinha era uma moça reequitada Filha do grande barão do engenho Ela nunca tinha se apaixonado Nem sentia amor por ninguém Certo dia resolveu galopar No campo da fazenda do Barão Quando seu cavalo disparou Jogando a Zinhazinha no chão Meninita era um negro aforreado Trabalhava na fazenda do seu pai